As concessões dos quiosques de Palmas vão passar por revisão. Umas podem ser canceladas e outras licitadas. É o que prevê um acordo entre Ministério Público e Prefeitura da Capital. O acordo deve regularizar o uso dos quiosques na capital, mas por hora não representa nenhuma ameaça aos comerciantes que já têm autorização para trabalhar, mesmo que não tenha obtido a permissão de maneira legal. O acordo assinado entre Prefeitura e Ministério Público foi elaborado em cima das constatações de uma comissão que no início do ano identificou que a maioria dos quiosques estava irregular. Os ocupantes não tiveram autorização para trabalhar nos quiosques através de uma seleção. Ao contrário do que muita gente imagina, isso aqui não é propriedade particular, é propriedade pública. E por isso uma seleção seria necessária para definir quem pode trabalhar aqui. A Prefeitura deve regularizar toda a situação até dezembro de 2015. O trabalho é dividido em etapas. A primeira delas é um diagnóstico para identificar quais os quiosques que podem abrigar órgãos públicos como bases da Guarda Metropolitana. Mas nada é imediato. A desocupação é se houver interesse. Isso não é imediato. Como eu disse, essa fase tem um período de execução que vai até dezembro de 2014. Essa primeira fase. Os comerciantes não participaram do acordo. Mesmo assim, ficaram proibidos de fazer qualquer tipo de obra nos quiosques até o fim dos trabalhos. A Prefeitura também está proibida de fazer novas concessões até 2015. O que é isso? O que é isso?